Bom, vamos lá pessoal, vamos continuar aqui a resolução do Sudoku, agora a gente vai tentar de fato resolver o tabuleiro, tá? Então vamos lá, olha só, tá aqui a brincadeira até o ponto em que a gente parou E aqui a gente tinha escrito o remove already found, tá vendo? Depois dele a gente vai escrever um outro aqui e ele vai se chamar mark new found E ele recebe só board E aí ele faz assim, for line board Ah, vou fazer assim, olha só Isso, for line board For call idx in range lane line Melhor assim Call idx cell in range line If this instance cell list and land in the cell É isso, então eu vou varrer todas as linhas E aí em cada linha eu vou varrer as colunas e eu vou comparar Aquela coluna lá, aquela célula que eu encontrei Ela ainda é uma lista? Então se eu achei uma solução Eu vou lá e arranco a lista E coloco no lugar só o número, a solução encontrada ali Então lá embaixo, olha só Eu tinha feito um board show, tá vendo? Ah, aqui eu vou fazer uma outra coisa, cara Você vai achar legal aqui Que é, eu vou apagar a tela Como é que apaga a tela? Se bem que não precisa, né? O tabuleiro ocupa a tela inteira Tá bom Vou usar só o time, então Então aqui eu vou fazer assim Olha só, board show Time.sleep 1 Remove wrong Board show Time.sleep 1 Mark new found E board show Vou executar Então tá aí meu tabuleiro Então olha só Meu tabuleiro aparece primeiro desse jeito aqui Com tudo amarelo, tá vendo? E aí eu pinto de vermelho aqui Tudo aquilo que não é uma possibilidade E aí tá vendo essa célula aqui do lado do 7? Ó Agora aqui embaixo eu já marquei como um 8, tá vendo? Porque eu já sei que ela só pode ser um 8 Só tinha o 8 cabendo ali, né? Mas nada cabia naquela célula Então 8 nela Então vamos fazer a mesma coisa de novo e de novo, tá? E aí aqui eu vou fazer isso 10 vezes 10 Assim Vamos ver o que acontece Olha lá E agora, tá vendo? Só parou Chega um momento que não dá mais Agora você precisa tentar preencher alguma coisa E ver se chega em alguma solução Legal? Então a primeira coisa que você faz para resolver um sudoku é isso aqui Você elimina as possibilidades Mas mesmo assim você pode chegar em uma situação Em que você tem mais de um caminho E agora você precisa escolher um número aqui Colocar em algum lugar E tentar e ver o que acontece E aí agora a gente precisa evoluir o nosso código É o que a gente vai fazer no próximo vídeo No próximo vídeo a gente chega na solução final A gente vai usar um negócio que você quando aprendeu na faculdade Que disseram que não servia para nada depois Disseram, não, isso aqui é só na faculdade Na prática, no dia a dia Depois você não vai usar Que é recursividade, beleza? Então até o próximo vídeo Não perca Se inscreve no canal Clique no sininho Compartilha Aquele negócio todo Você sabe o que fazer Valeu